O Coalinha sumiu! O Coalinha? O Coalinha? Onde é que está o Coalinha? Ah... mas que calor! Toby, se você se acalmar vai melhorar. Alô, detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, é a senhora o Coalinha da pré escola! O estudante Coalinha sumiu! Por favor, ajude! Não se preocupe, estamos a caminho. Tá muito quente! Senhorita ovelha, quando percebeu o sumiço do coalinha? Descobri quando fui contar as crianças saindo do ônibus da escola. O que eu faço? Entendo. Crianças, vocês viram o coalinha estar no ônibus da escola? Sim, eu vi sim! Coalinha sempre dorme no ônibus! Então ele ainda pode estar no ônibus. Onde está o ônibus agora? Geralmente no estacionamento da escola, depois das crianças saírem. Acha que ele está lá? Vamos procurar por ele. Não se preocupe, não há caso que eu não possa resolver. Aqui é o estacionamento da escola. O motorista, senhor Yaki, deve estar perto. Encontrei! Senhor Yaki! Senhor Yaki! Eu sinto muito. Foi sem querer, policial. Você pegou a pessoa errada. Eu sou o búfalo. O cabelo do senhor Yaki é mais longo que o meu. Às vezes eu me pergunto se ele vê para onde está indo. Bom, sabe onde está o senhor Yaki agora? Não, não sei. O ônibus dele não está aqui. O expediente dos motoristas. Esse é o símbolo do salão da tesoura dourada. O senhor Yaki provavelmente está cortando o cabelo. Vamos lá! Que calor! Onde estou? Não consigo sair. Por favor, socorro. Alguém me ajude. É o Coalinha. Está preso dentro do ônibus. Essa não. Ele desmaiou. Precisamos salvá-lo agora mesmo. Essa não. Estamos presos. Precisamos correr. Vamos! Coalinha! Ligue agora para a ambulância. Dicas de segurança do Detetive Labrador. Motoristas e pais não devem deixar de forma alguma crianças sozinhas no carro. Especialmente no verão. A temperatura dentro do carro pode subir muito. E a vida das crianças podem estar em perigo. E também, as crianças precisam se lembrar de sair do ônibus na parada certa. Se você ficar preso em um carro, tente ir ao banco do motorista para destravar as portas. Ou toque a buzina para chamar a atenção das pessoas. Por favor, lembre-se dessas dicas. Uh!